e procurando o campo e perdido com a certeza que contra a mão mas já foi é só se for por aqui no meu tamanho perdido que segue um tiroteio e você passou e aí 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 a direita aqui Valeu. Perdido no... Perdido em São Carlos. Vai se encontrar onde, homem? Não dá nenhum. Ah, que legal também. Só que nenhuma tem... Nenhuma tem tomada, hein? Mas tudo bem. Fazer o roots, né, cara? Beira do Rio. Assombreado. Que é importante. E eu acho que os caras meio que abandonaram esses campos aí. Vamos campar de graça. Aí, ó. Ó. Beiradinha do Rio. Mas achei que lá é melhor mesmo. Eu achei lá melhor, né? Achei legal, cara. Só de poder entrar com as motos aqui dentro, cara... Tá luxo total, né? Mas acho que lá de lá é mais massa. As pedrinhas ruins, cara. Olha a cachorrada. Vamos lá, pesado. Bom, já fomos jogados pra fora do primeiro acampamento. Vamos esperar, né? Vamos lá no outro agora. O senhor falou que não pode acampar ali, que é muito perigoso. Então vamos do outro lado. Vamos achar um lugar, né? Tem que achar um lugar. Acho que tem que virar aqui. Vira aqui. Dizer que ia lá pra gente. Vamos embora. Vamos lá. Passequeira. Passequeira. É aqui. É um casarão antigo ali, então. É, tem que ser aqui, né? Tem que ser... Há de ser aqui. Onde nós viemos antes. Tem que só escolher um lugar. Pra ver onde é, né? Se tiver tomada, melhor ainda. Aqui tem um, depois você vai pegar um lugar. Ah, beleza. Ah, tem luz aqui, ó. Tem luz aí, tudo aí, ó. Tem? Tem tomada. Todos tem tomada? Tem. Só escolher um aí. Pode ser? Vamos pegar aqui, ó. Põe as barracas aqui em cima. Mesinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É, mas aí põe as mesas aqui. Tem tomada aqui, ó. Aí, ó. Estamos em casa aí. Põe as barracas ali e pronto. Ah, tem luz aqui também? Dá até pra acender churrasqueira aqui? Sim, ele vai vir, acender a luz e ligar. Então, fechou. Fecha o carro por aí. Já era. Total. Total flex. Ó, tomadinha. Show de bola. Luzinha. Uma toquinha. E é nóis. Aí, pesado, ó. Achamos lugarzinho pra montar as coisas. E vamos montar, né? Vamos montar aqui. As motinhas. Ó. Os lugarzinho pra pôr barracas. Gostei, velho. Na beira do rio. Só não dá pra ver. Porque tem uma mata ciliar. Tá certo. Né? Vamos ficar por aí hoje. Você viu o exército, Thiago? Beleza. Aí, ó. Vamos que vamos, né? Essa barraca do Rafa é de seis lugar. A minha deve ser de doze. Olha o tamanho. Olha o tamanho da porra do negócio. Tira essa... Hein? Olha o tamanho disso. Olha isso aqui, Vini. Você lembra? Quando nós somos... Ah, não era essa. Era? Não era? Ei, isso. Dá pra pôr 15 pessoas dentro, cara. Falando? Não engarra nada. Só vai, papai. Eu tenho uma que é pra meia, pessoa. Essa é pra casal, né? É, isso aí o problema dela é que ela é muito grande, viu? Dependendo do lugar, não dá pra usar. O meninão de apartamento é capaz de não saber nem montar uma barraca, né? Ou quem? Quantos que tem? Você tá falando, eu vou levar a barraca e tomou. Vai lá. Puxa aí. Cara, eu vou dar pro virésimo, você só... Vou dormir na barraca. É. Então tá aí, né? Montadinha. Barraquete. Dá um desse aí. Deixa eu dar um... O problema é colocar, né? Ah, mas nem vai, então. Nem precisa. Ah, é mesmo. Pro grito embaixo. Não, aqui, ó. Foi, hein? É, tem que procurar. Só dá uma mexidinha ali que ele vai achar o... Vai achar o caminho das pedras. É, nesse calorão que tá aí, quer ver? Tem uma molhada ali, não vai dourar muito tempo. Não, tá bem calor. Imagina aqui. Na coxa do grito, mas tá aqui. Exatamente. Mais um aqui, ó. Aí, ó. Primeira. De primeira. Show. Agora é só botar a motocicleta do lado e deu. Aí, galera, ó. Acampamento montado. Né? Barraquinha tá aí. Só falta um pouco o chão agora. Baratinha e voadora. Do ladinho. Essa aqui é... Não tem nome. Outra barraquinha. E aqui... A formiguinha. Ó. Acabou que saímos num dia de... Extrema chuva. E um solzinho aí, né? Curtiu o andar de... Faça o depoimento aí. O que você achou? Eu tô pensando se a CG é melhor, viu? Eu vou conversar com a Honda lá. Já andou de CG, não? Já, já. Tive CG. Daí vendi e comprei uma moto boa. Deu CG. CG. Eu achei melhor. Tô pensando em... Você tem o CG também, não? Tô pensando em vender minha cheddar e comprar 10 intruders. Que isso, rapá? Tá louco, rapá? É o valor de mercado, né? A minha vale mais porque eu ando nela. Tá. Ô, Jack. Ô, Jack. Você veio de carro, Jack? Que vergonha, rapá. Nutella, né, cara? Não é motoclube de carro, homem? Não. Nutella. 100%. Que isso? Vai puxar uma páia? Ainda não. É isso aí. Bom, o que eu achei da motoca, galera? E eu curti pra caramba a estradinha com ela. Falei bastante nos vídeos. Curti demais. Achei que ela tem uma pegadinha legal, né? Só não dá pra pôr bagagem, né, cara? No formato que tá aí. Também não é pra isso, né? Ó, chuva bate aqui, ó. Sobe tudo no paralame e nas costas de quem tá pilotando, né? Mas achei ela bem forte, assim. Depois troquei esse escape lá. Coloquei o escape original de volta. Ela começou a pegar mais... Eu acho que pegou mais... Como é que fala? Não tá perdendo, né? Compressão, essa palavra. Mas tá aí, ó. Linda, 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 linda. Show de bola. E vamos curtir, né? Vamos agora tomar alguma coisa. Vê o que faz. E é isso aí. Aí, galera, ó. Campamento tá montado, né? Apareceu até um carro de apoio aí. Não era pra tá. E a piazada tá com... O que que tem nessa caixa aí? Próximo. Mostra pra nós. Essa caixa aí é o primeiro socorro. É a caixa de Pandora. Caralho, mano. Ninguém vai rodar de moto mais mesmo? Vai rodar de moto? Só, mano. Não, tão bebendo, né? Tão bebendo, né? O cara tá com medo. Não, não, não. Que isso? Só a musiquinha que não tá ajudando, né? Depois que eu parar de beber... Depois que eu parar de beber... Depois que eu parar de beber... Ele para de beber, Vindo? Não para nunca. Também sou filho de Deus, né? Achei que ia ser forte esse show. Dá mais um golinho pra mim, então, aí, mano. Também? Esse copinho eu vou te falar, hein, Rafa. Deus, o copo de aniversário de criança, de... Copinho de charope. É Guaraná? Canal pequeno ainda, né? Canal pequeno. Não tem dinheiro pra bancar copo de vidro ainda. Nem hotel, é só acampamento. Cadê os copos de acrílico lá, moto diário? Acampamento, moto diário. Tá aqui, ó. Não é? Moto diário. Não pode mostrar, porque senão a galera vai querer. Eu vou ter que ver. Não fique contando as coisas pros outros, pô. O que que tá escrito ali? Ó, não dá nem pra ver. Descascou de tanto ver. Pô, tem um carro no meio, vai caindo a imagem das motos, velho. Tudo bem. Ah, hoje não vai ser dormir, vai ser desligar. 5h30 da manhã, acordar. Ah, eu, velho. Capaz de nós acordar, olhar, cadê o Daniel? Já foi. Não, vou esperar, né? Cheguei, não tem carro. Fui de carro, chovendo. Não. Ah, e é muito melhor. Só acelera o carro. E nem carrega nada, né? Larga tudo. Larga tudo. Não tem uma coisa. Eu não... A chave na ignição. Tiagão vai subir na... Alguém vai dar uma memória. É, galera. Foi bom enquanto durou. Chuvão chegando aí. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho. Vão ter que se empelotar por dentro das barracas, velho. Correndo ainda. Ih, choveu. Vai ser o teste da lona. Eu acho que vai soltar, velho. Barraco tá aberto. Tem que ir lá fechar, velho. Vai molhar tudo. E aí, ó. Chuva pegou nós de surpresa. O carro de apoio do Daniel aí deu uma força. O carro que o Thiago roubou aí, ó. Salvou. Mas daqui a pouco nós vamos ter que dar um jeito de entrar na barraca. Olha lá a situação. Não vai dar pra enxergar nada. Você não vai ter... Isso aí tem que ir nos cabelos, você não já ouve isso. Cinco da manhã. Cinco da manhã já, Rafa? Já. Café da manhã, que o Rafa trouxe. Os velho acordado. Aham. Barrinha de cereal. Pastelina. Hã? Pastelina. O que é isso? Mostra aí. Pastelina é sagradinho, porra. Tô comendo um Ritter. Frito, né? Café da manhã dos campeões. Café da manhã dos campeões. O Vini vai comer um amendoim, provavelmente. Tá vendo alguma coisa aí, né? Na minha cara? Bem escuro. Tem que ficar aqui, ó. Tomamos chuva a noite inteira. Dormimos com as costas nas pedras. Ninguém tinha colchão direito. O Vini roncou pra caralho. Barraca 3 metros de distância. Não dá pra... Ah, tá. E a idosa ouvia tu também. Eu não ronquei não. Não, eu não. Tem uma enquete rolando no Instagram. Quem ronca mais? A intrude. O Daniel ou o Vini? Não é a intrude, né, cara? A intrudinha não ronca nada. Agora vamos esperar amanhecer direito. Ver o que sobrou da chuva. Juntar os mortos e feridos e embora.